Um feriado delicioso, sexta-feira, super alegre, tá faltando uma dança, não tá? Ótimo, não vai faltar mais nada. É Zumba no Você Bonita, sobe o sol! Marchando, meninas. Aqui, ó. Tocinho. Quatro, três. Liga aqui, ó. Só isso. Deslouro. Segura. Ó o braço. E. Vai em cima. Olha a palma. Foi. Olha o braço. Puxou. Olha o que eu quebro, hein? Embaixo. Up. Up. E vem. E aí. Rebola. Trocou. Puxa. E aí. Puxou. Segura. Lá em cima. Up. Olha o agachamento. Puxa. De novo. Mais uma. Puxa. Puxa de novo. Puxa de novo. E aí. De novo. Segura. Olha o merengue. Só isso. Respira. direita. Puxa. Puxa. Segurou. Puxou. Dois. Um. Um. Boa. Pra cima. Um. Vai lá. Jogou. Agora, meninas. Segurou. Pra cima. E aí. Lá embaixo. Curtinho. Fica. Fica. Segura. Marchou. Ótimo. Tá tudo bem aí? Ótimo. Segurou. De novo. E aí. Vai em cima. Segurou. Ótimo. Vem baixo. Segura. Olha a pose. Mais. Pra trás. Segurou. Pra fechar. Congelou. Uhul. Valeu. Pode bater palma. Professor Marcelo Santos. Bem-vindo. Tudo bem? Beijo. Boa tarde. Oi, meninas. Deixa eu apresentar essas lindas. Beatriz, Natália e Andréia. Bem-vindas. Olha lá. Seguinte. Diga. Já suou, né, meu? Pouquinho. Tá pingando. Me conta um pouquinho do zumba. Porque o zumba, assim, estourou há um tempo. Ele volta com várias referências, né? Tem gente misturando o zumba com um monte de outras coisas. Mas pra você, o que é a vantagem de dançar o zumba quando a gente utiliza a dança como atividade física? Tá. A primeira coisa, assim, a zumba é uma aula muito democrática, né? Então, as pessoas que entram pra fazer uma aula de zumba, na primeira impressão, ela acha assim, ela olha de fora, ela acha que ela não vai conseguir. Só que a partir do momento que ela ingressa na aula, ela vê que é uma aula que atende todas as necessidades. As pessoas conseguem fazer uma aula de, digamos, de baixa complexidade, porém de uma forma intensa também. Tá. Então, assim, a zumba, ela começou na intenção de agradar as pessoas com a dança e, consequentemente, a questão de gasto calórico foi, entrou no ramo, assim, da zumba, mas só que de uma forma, digamos assim, assim, mental. A primeira impressão que eles queriam era fazer uma coisa mais alegre. Então... E virou? E virou. E, consequentemente, as pessoas começaram a gastar caloria e foi virando legal. E você acha que só esse ritmo parecido, ó, vamos colocar um pouquinho, aumenta o som. A zumba só pode vir desse tipo de ritmo ou você consegue fazer movimentos do zumba com outros ritmos? Ainda que seja, claro, algo alegre e acelerado, né? Sim. A zumba, assim, ela tem a metodologia dela, os ritmos fundamentais, os básicos, os quatro ritmos básicos são salsa, merengue, cumbia e reggaeton. Esse que nós usamos agora foi o merengue. Só que, assim, a zumba, ela também trabalha com ritmos internacionais. Então, dá pra trabalhar com hip hop, belly dance, que é uma coisa mais, como é, dança do ventre. Ah, legal. Então, e assim, a gente coloca também algumas aulas de zumba, a gente pode ter uma porcentagem pequena de música nacional. Então, a gente coloca uma música nacional pra fazer as pessoas se sentirem mais familiarizadas com o ritmo. Entendi. A atenção é se divertir e a dança, ela é consequência da pessoa se sentir bem, se soltar e aí, aos pouquinhos, ela vai dançando e vai curtindo. Muito bom. Eu só posso agradecer. Vamos encerrar com mais zumba. Quem quiser saber mais, pode seguir o Insta do Marcelo Santos, que é mfsantos12. Isso. Arroba mfsantos12. Você já fica sabendo tudo de zumba. Um ótimo final de semana, um ótimo final de feriado pra todo mundo. Voltamos segunda-feira ao vivo. Sobe o som e alegria. Obrigada, menino. Obrigado, valeu. Vamos dançar. Só aqui, ó. Um, um, segura dois. Um, um, dois. Olha o braço, ó. Puxa. Vamos de reggaeton agora, hein. Direito aqui, ó. Um, segura quatro. Quatro, três, dois, de novo. Um, um. Vamos acrescentar o braço aqui, ó. Um, um. Olha o braço. Um, dois, de novo. Braço. Braço. Segura. Em cima. Marco, ó. Desliza. Em cima e embaixo. Um e desce. Hup. Respira aqui, ó. Vem dois. Um, um, dois. Se solta. Segunda aí, que a diversão vai soltando. Hup. Mais uma vez. Vem do começo e embaixo, ó. Dois. Hup. Segura. Dá pra colocar mais intensidade aqui, ó. Olha o braço. Olha o bracinho. Um. Um. Segura. Hup. Em cima. E agora. Hup. Um e desce. Aí. Foi. Quero dois. Isso aí, esse sol. Hup. Mais de um pouquinho. É, Nath, cadê? Ótimo. Segura. Olha o braço, ó. Um. Dois. Três. Esquerdo. Hup. Hup. Of. Você. Um. Tu. Dois. Uh. Um. All. Um.